Música Salve Almandito de las Corditas! Seja muy bienvenido a mais una película para o nosso YouTubita, YouTubeta. Galera, hoje nós vamos falar desse danado do Maximum da Joy. Eu tô apaixonado por esse pedal, é sério, mano. Se o buraquinho onde coloca o cabo fosse um pouco mais largo, eu esquece o que eu acabei de falar agora. E como eu sei que você vai pirar nesse vídeo também, mano, não se esquece do like, mano. É muito importante, isso fortalece demais o nosso canal, mano. Dê essa força aí, o que que custa, mano? É de graça o bagulho, velho. E muito obrigado a todos que estão clicando em Seja Membro aqui embaixo. Vocês estão apoiando as aulas que eu venho postado gratuitamente aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos lá então falar do Maximum, esse Overdrive incrível que a Joy fez. E essa linha nova, fala sério, mano. O bagulho tá muito lindo, mano. Que pedal maravilhoso. Na parte frontal do pedal, a gente tem quatro Knob, sendo um pra volume, outro para tone, ou seja, esse ajuste de grave e agudo do pedal. O GAN, que é o controle de ganho da distorção. E o Boost, que a gente já vai ver como adicionar um Boost à nossa distorção, né? Nós temos aí o botão para ligar, para acionar o pedal e outro para ligar o Boost. Além das chaves, uma para o Hard Clip ou Flat ou Smooth, as nossas opções. E a outra do MOS ou STD, que nós já vamos entender aí no vídeo de hoje. Então vamos lá, para você seria um parâmetro de comparação de timbre. Eu estou ligando, então, esse cara direto na minha interface de áudio. Porém, eu estou utilizando o American Sound como o meu cabeçote e o Cab Box como a minha caixa, né? Então eu tenho aqui o meu amplificador, aqui ó. O meu amplificador na minha mão, velho. Olha que louco esse. E esse cabo balanceado tá indo para a minha interface de áudio. Toda hora que eu mostro o cabo balanceado, eu faço carinho. Eu não sei porquê, devo estar muito apaixonado por ela. Eu não sei porquê, não sei porquê. Show, né? Maravilha. Vamos dar uma fechada nesse tone aqui, para a gente ver a diferença do som, então. Vamos ver um piso a mais aqui para a gente. E abrindo o tone. Maravilha. 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 Bacana, né? Eu curti o Tony nessa praia Aqui, ó Porque eu uso ele bastante Para boostar o meu high gain Que é o US Dream, ou seja, eu estou conseguindo Aqui uma pegada bem bacana com esses dois Controle de ganho Tirando bem o ganho do pedal E aumentando bem o ganho dele Por que não pôr no máximo logo, né? Fala sério, cara? Som zera desse pedal aqui, mano Som zeraço Agora tem uma informação Que eu nem sei se eu deveria falar Mas estou nem aí Você sabe que eu adoro vocês, mano? Esse pedal, na verdade É como se fosse um full drive Pela metade do preço, mano Ou seja, vale muito a pena E não sou só eu que estou falando Eu posso provar Pois tem um youtuber do canal Gans and Guitars Que fez um vídeo comparativo, mano É que eu não tenho um full drive aqui Para comparar Mas se liga nisso, mano Música 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 E aí, mano? O que você vai falar? Eu vou deixar o link desse vídeo completo Aqui na descrição Bom, e aqui nós temos o boost Que obviamente Para adicionarmos o boost no som A gente vai clicar aqui E temos então aí Esse boost aqui, né? Dentro da nossa distorção Então se eu tivesse que eu ganho no máximo Com o boost colocado aqui Pô, isso aí está Aí é o bagulho distorcido E aí Música Música Ó Bem quente o bagulho, né? Bom, vamos lá Vamos entender então aqui Essa primeira chavinha do pedal Que é o hard clip, flat e o smooth Hard clip é uma compressão Que a gente coloca aqui no nosso pedal Como se fosse um compressor mesmo Ligado No meio é o flat É tipo o nada Desliguei essa chave Ó, desliguei Né? Estou usando o flat E esse smooth Ele entra uma sonoridade meio vintage Eu vou mostrar a diferença aqui Eu fiquei encantado por esse smooth Tanto que o pedal já estava nele, né? Porque foi a distorção incrível que eu achei aqui, né? Então Com o hard clip Ou seja, com essa compressão, né? Repara como o som aumentou bem, né? O flat seria, no caso, como eu falei Desligando essa chave aqui, né? Ok E o smooth Essa praia mais vintage Que foi o que eu adorei Show, né? Então essa é a praia que eu gosto Um pouco mais Aviludado o bagulho Eu achei bem bacana Aqui do lado a gente tem a chavinha de Moss Ou esse STD Standard Qual que é a diferença disso? Quando a gente tem um pedal Que distorce o sinal Over, high gain Enfim O que distorce esse sinal É um componente eletrônico Chamado transistor Os diodos Os MOSFETs, né? E esse pedal Ele foi criado com essa variação No circuito Comumente a gente conta por aí Os diodos E os transistors, né? Então aqui no caso Eu tenho essa opção De usar o pedal na forma Standard Ou colocar Pro lado E ter esse MOSFETs Para fazer A minha clipagem do sinal A minha distorção Então A Joy conseguiu criar um pedal Onde eu escolho Qual opção eu quero Que distorce o sinal Para mim, né? Então com o MOSFETs E no formato Standard do pedal E aí? Deixe nos comentários Qual que você achou Mais legal Eu como eu gosto Mais desse Veludo Vamos dizer assim Eu achei que esse standard Ficou mais a minha cara E aqui Com o MOSFETs Deixe nos comentários Qual que você Achou mais legal Qual desse Veículo De Distorção do sinal Que você curtiu mais Olha, eu não quero Falando em inglês Agora É isso aí Meus queridos Muito obrigado Pelo teu like Ter assistido até aqui Fique atento, hein? Em outubro agora Eu vou abrir As matrículas O meu curso de guitarra Por WhatsApp E a galera Tá tocando demais Magulho, tá absurdo O curso tá incrível E agora Reestruturado Com algumas aulas bônus Que tá surreal Você tem que fazer parte disso Valeu, pessoal Muito obrigado Pelo carinho A gente se vê Numa próxima Falou, valeu